Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder. O canal tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje dia 6 de agosto de 2019, aqui para a nossa rotina diária de compra de ações com o objetivo sempre de equilibrar a carteira. Então grande parte dela está no objetivo, tem a galera dos 2% aqui, a galera dos 3%, aí o pessoal dos 4%, tem algum que está um pouquinho deslocado, aí a galera dos 5%, que aqui é B3, Engie, os bancos. E hoje observando então aqui, para fazer um equilíbrio, uma empresa que eu quero aportar nela, acho que foi aportado uma ou duas vezes, foi M Dias Branco. Então, M Dias Branco vai ser a empresa que a gente vai aportar hoje. Então, eu coloquei ali na capa do vídeo. Pessoal, a gente tem que entender que as empresas comoditizadas, elas vão andar junto com a commodity. Por exemplo, você tem uma empresa lá que trabalha com minério de ferro. O que você tem que fazer? Tem que estudar ela, entender o que ela faz, qual é o mercado dela e também acompanhar a commodity, o ferro. Aí você vai lá, acompanha o commodity, tem várias bolsas aqui. Você vai buscar aqui algum nos Estados Unidos, na NYMEX. Você pega o contrato contínuo e pouquíssima liquidez. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma outra coisa líquida. 62% de pureza. Acho que esse aqui acaba sendo mais líquido mesmo. Então, aí você vai acompanhando como é que está se desenvolvendo aquela commodity. Você compra SLC. Você tem que acompanhar lá o milho. Dá para ver em dólar. Em dólar lá fora. Na CBOT. Você acompanha a commodity. Tem aqui no Brasil também, que é o CCM, né? Código CCM. Pega sempre o contrato contínuo. Você vai analisar. Vai acompanhar o desenvolvimento dessa commodity. É claro, não basta só olhar o gráfico. Tem que entender a sacionalidade da commodity, como é que está a oferta. Bom, o que mais? Tem o algodão, né? Opa. Cotton, né? Pega lá um contrato contínuo. Você entende, ó. O milho, o algodão. O que tem mais ali? Milho, algodão, soja. Tem aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha em dólar. Ver se tem liquidez ali fora. Como é que está a soja? Cotação do soja. Lá fora o dólar. Deixa eu ver aqui dentro como é que está no Brasil. É, é um desenho parecido, né? Não tem tanta liquidez aqui no Brasil. Lá fora tem mais liquidez na soja. E vai acompanhando. A empresa com a comodidade tem que dar uma atenção especial para a commodity. Assim como o M.Dias Branco trabalha com o trigo, né? Então, você tem que acompanhar o trigo. Pega dos Estados Unidos, que já vai pegar em dólar lá. Acho que aqui no Brasil nem tem, né? No Brasil eu acredito que nem tem trigo. Cotado aqui em ABMF. Vou ver se B3 e BMF nem cota, tá? Então, ó. Você tem que entender o trigo. Cotação e aí vai ter influência do dólar, né? Como é que está o dólar, né? Ah, agora o código. Eu não opero mini dólar há um tempo já. Então, você tem que entender que vai ter a cotação do trigo. Quando você tem o trigo cotado aqui no Brasil, você pega direto aqui na B3. Se não, né? Você tem que ir lá para fora e entender que se o dólar está subindo, isso aqui está aumentando aqui no Brasil. Está ficando mais caro. Bom? Então, tem que fazer esse acompanhamento. Pessoal, só lembrando então que eu não estou fazendo nenhum tipo de indicação, aconselhamento. Eu só estou aqui compartilhando o meu projeto pessoal. Onde eu pretendo me aposentar, né? Entre aspas, ter uma renda passiva. Com o rendimento proporcionado por esses ativos. Não estou fazendo nenhum tipo de aconselhamento aqui. Não faça o que eu estou fazendo. Estude, traça a sua própria estratégia. Até no vídeo de ontem aqui do canal, né? Eu brinquei lá com o nosso caro amigo Marlon Brando, né? Ele tem a estratégia dele. Não compra bancos, enfim. E aí eu até comentei hoje de manhã ali com ele que os grandes investidores nunca copiaram ninguém, né? Sempre desenvolveram suas próprias estratégias. E é assim que a gente precisa proceder. Então, eu vou comprar duas ações de Medias Branco. Vou bater a mercado. Está enviando. Está enviando. Está lente. O código está certo. Em media 3F. Executou. Será que executou? Não executou. 3904. Nossa, deu um... 3909. Cadê as nossas ordens? Vamos acompanhar aqui. Eu acho que deve ter dado problema de envio. Não tivemos ordem. Então, da 3909, vamos usar o nosso robozinho aqui, ó. No mercado fracionário, ele vai comprar desse cara 3902. E ele vai vender para nós a 3904. A assinatura eletrônica está errada. Vamos ver se vai bater agora. 3899. 39, 39... Vou colocar aqui 3905. Vamos tentar bater ela agora. Foi. Executou 3905. Economizamos aí um spread, né? Então, duas a 3905. Vamos cadastrar aqui nos meus dividendos. mdias branco. Mdias branco. 39,05. Duas ações. E salvo. Vou fechar e atualizar a página. Quando vai atualizando, pessoal, quem tiver interesse por criptomoedas, segue na descrição o link para entrar lá no canal Bitholder, aqui, onde eu faço evolução patrimonial com criptomoedas, tá bom? Então, para quem gosta de entender como funciona esse universo das criptomoedas, também pode entrar ali no canal Bitholder e a gente vai conversando, né? Tentando fazer o nosso patrimônio se multiplicar com criptomoedas, de maneira responsável. Mdias branco. Então, foi para 4,72. Subiu um pouquinho do objetivo. Mas, assim, a gente vai equilibrando. Eu só agradeço, então, por ter assistido o vídeo até aqui. Se puder dar aquele positivo ali, eu vou ficar bastante feliz que vai divulgar. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para você e para mais usuários. Um grande abraço a todos. Até amanhã e fiquem com Deus.